Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Luciano, essa é a nossa 12ª aula de Cavaco e a música que a gente vai trabalhar hoje é a música A Banda, música do Chico Buarque. É uma música que nós já trabalhamos também no repertório da Sol, se eu não estou enganado, 2017 nós trabalhamos essa música. Foi uma música que deu super certo com as turmas do Cavaco, então eu convido vocês a praticar, a galera que já sabe tocar, a galera que está chegando, essa não é a melodia mais fácil para a gente aprender, então para quem está iniciando no instrumento vai ter um pouquinho de dificuldade, mas pode olhar alguns vídeos anteriores, que daí nós temos músicas bem mais fáceis e nós temos todo um passo a passo que fica mais fácil para quem está iniciando no instrumento. Para quem já está tocando o instrumento, para quem está tocando já a harmonia, é uma música que a gente vai conseguir trabalhar a harmonia legal. A melodia, ela é uma melodia tranquila, desde que a gente esteja também com os nossos dedos em dia. Por quê? Porque em alguns momentos nós vamos trabalhar com as notas aqui embaixo. A nossa nota mais aguda vai ser aqui na nona casa, tá? Que é um Si. Mas a gente também vai trabalhar na oitava casa, fazendo um Lá sustenido, vamos usar o Lá normal. Tem o Sol sustenido também na sexta casa, que é legal chamar a atenção. Sol natural nós vamos usar. Essa música está em Ré maior, então todos os Dós e todos os Fás estão sustenidos já na clave. Então a gente vai trabalhar sempre com o Fá sustenido, quarta casa. Outro sustenido que aparece, o Ré sustenido aparece, e ele vai estar na primeira corda, na primeira casa, e também aparece o Lá sustenido. Lá sustenido, tá? Ele vai estar na terceira corda e terceira casa. Tá certo, galera? Eu vou trabalhar aqui com o metrônomo, e a gente vai tocar a melodia juntos. Eu vou cantando e tocando a melodia, e depois eu mostro como é que vai ficar os acordes. A levada que eu gosto de usar nessa música é uma levada de marcha, e tem, acho que duas aulas atrás eu passei essa levada de marcha, dá pra galera dar uma olhada lá. E vamos de melodia, então. Beleza, galera, tem duas coisinhas só que eu gostaria de chamar a atenção, tá? Pra que a galera fique atenta, ali no vigésimo sexto compasso, é a primeira vez que aparece, na verdade ele tá no vigésimo oitavo, vigésimo sétimo ele tá, que é no Sol, Lá, Sol, Fá, 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 Sol, Lá, Sol, Fá, Esse Sol, Lá, Sol, Sol, Fá, 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 ele vai estar trabalhando com os sustenidos que eu chamei a atenção lá no início. Então, sexta e oitava corda. E vai se repetir ali embaixo, tá? Então, atenção pra essa parte. Vamos lá. Setenta e dois, tá? Um, dois, um, dois, e... Ré, 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 Ré Fá, 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 Mi, Ré, Fá, Mi, 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 Fá, Sol, Lá, 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 Sol, Fá, Lá, Sol, 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 Fá, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Si, Lá, 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 Sol, Fá, Mi, Mi, Fá, Mi, Lá, Si, Mi, Mi, Lá, Ré, Mi, Fá, 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 Mi, Ré, Fá, Mi, 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 Mi Fá 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 F Ré, 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 R Mi, Fá, Sol, Lá, 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 Sol, 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 Fá, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Si, Lá, 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 Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Fá, Mi, Lá, Si, Mi, Mi, Lá, Ré, Mi, Fá, 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 Mi, Ré, Fá, Mi, 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 Fá, Sol, Lá, 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 Sol, 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 Sol Fá, 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 F Dó, 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 D dia, tá certo? Eu vou estar disponibilizando agora essa partitura e a galera também, às vezes, fica complicado, eu tento compartilhar e não fica legal o PDF ali, então pode entrar em contato comigo que eu envio a partitura sem problema nenhum, tá certo? A harmonia, nós vamos usar somente os acordes de Ré maior, Lá 7, Si 7, Si 7, dedo 1 aqui na segunda casa, terceira corda e na quarta casa nós vamos completar quatro, segunda e primeira corda, tá certo? Então esse é um Si 7, Mi 7, Lá 7, já falei, depois nós vamos usar um Lá menor, Ré 7, Fá sustenido com sétima. E acho que é só isso que a gente vai utilizar. Ré 7, Ré 8, Fá sustenido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá certo? A galera que não conseguiu acompanhar no final só me pede a partitura que eu envio ali. Valeu, até a próxima aula!